Olá pessoal, eu sou Ionice Lourenço, eu sou psicóloga clínica, neuropsicóloga e terapeuta cognitivo-comportamental. Hoje nós estamos estereando agora o programa Viva Bem pela TV Tabuão em Foco. O grande objetivo do nosso programa será trazer temas voltados à saúde emocional, à saúde mental. Este ano nunca se ficou tão provado o quão importante que nós possamos passar a dar a importância à nossa saúde emocional. E começando de uma forma leve, de uma forma gostosa, nós trouxemos hoje uma especialista para falar conosco sobre a musicoterapia. Sueli, seja muito bem-vinda ao nosso primeiro programa da TV Tabuão em Foco, o programa Viva Bem. Muito obrigada Ionice pela oportunidade e é um prazer estar aqui com vocês compartilhando um pouquinho desse conhecimento, dessa terapia que só vem ajudar e agregar o bem-estar das pessoas. Meu nome é Sueli Elen Pires Rubner, eu sou graduada em fonodiologia e tenho pós-graduação em musicoterapia e psicopedagogia também. E hoje a gente vai falar da importância da musicoterapia, não é isso Ionice? O que é a musicoterapia, Sueli? De onde surgiu a musicoterapia? Conta um pouquinho pra gente. A musicoterapia, na verdade, ela começou depois da Segunda Guerra Mundial, onde alguns músicos se reuniam e iam aos hospitais pra tocar músicas simplesmente pros soldados que estavam ali feridos. E perceberam que ali, naquele momento, a música, ela amenizava a dor, como se fosse uma endorfina natural, e as pessoas se sentiam melhores. Então ali começou a chamada terapia da música. E hoje esse modelo é repetido nos hospitais também, né? Isso, a musicoterapia é expandida em várias áreas. Vou falar um pouquinho do que é a musicoterapia, né? A musicoterapia é uma intervenção clínica, onde o musicoterapeuta qualificado, ele utiliza da música e dos elementos musicais, que são o som, o ritmo, a melodia e a harmonia. Trazendo, assim, ao paciente ou o grupo, né? Esse trabalho de intervenção, onde a gente vai trabalhar a comunicação, vai trabalhar a questão da qualidade de vida, do bem-estar e também da reabilitação. Como a gente falou agora há pouco, a questão dos hospitais, a musicoterapia, ela tá inserida ali no contexto de ajudar, né? De levar essa leveza que você colocou, que hoje em dia tá tão em foco, a gente buscar uma saúde mental melhor diante de tantas circunstâncias que a gente tem vivido. Então a gente tem a musicoterapia no tratamento do câncer, aonde o musicoterapeuta vai estar ali trabalhando com aqueles pacientes. A gente tem a musicoterapia junto com o fisioterapeuta, onde as pessoas que estão ali, às vezes com um tônus hipertônico, né? Então a musicoterapia, ela ajuda a melhorar esse tônus, o musicoterapeuta consegue fazer a movimentação necessária, ajudando ali aquela reabilitação. A gente também tem a musicoterapia pro trabalho das pessoas que têm acidente vasco-cerebral, onde ali a gente tem o cérebro que teve alguma dificuldade, e a musicoterapia vai ali ajudar a resgatar, né? Os movimentos, a atenção, e tem todo esse trabalho voltado com a musicoterapia. O trabalho também é um processo de reabilitação. Além das sessões de terapia, que ela traz um efeito, que você fala até um efeito terapêutico, ela também funciona como um processo de reabilitação. Isso, né? A gente pode trabalhar tanto para crianças, para pessoas, né? Que, aparentemente, estão bem, quanto para pessoas que estão debilitadas, que precisam de um trabalho específico, né? A musicoterapia, ela abrange desde a gestação até pessoas idosas. Então ela pega todas as fases da vida, né? Então, como isso acontece? Na gestação, a gente sabe que na 21ª semana, o feto, o bebê, ele já está com aquilo, a parte auditiva já está estabelecida. O que ele escuta ali? Como é que isso já está em funcionamento? Então a gente tem ali, são os órgãos da mãe, ele consegue escutar a voz, que não é uma voz que a gente escuta ao natural, porque ele está num meio líquido, mas isso tudo já está sendo passado. Então essas informações já estão sendo o quê? Conectadas no cérebro. Das primeiras áreas que começam a se formar, né? Isso, isso mesmo. Então, isso é um grande canal de entrada, né? Sueli, uma dúvida. Você me disse que você é fonoaudióloga, psicopedagoga. Qual é a formação de um musicoterapeuta? É um músico? O musicoterapeuta, na verdade, ele tem uma graduação que tem a durabilidade de quatro anos e tem também a pós-graduação, que você pode fazer em um ano e meio a dois anos. Eu fiz uma pós-graduação, foi na Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com a duração de um ano e meio. E aí você tem ali essa bagagem toda que é passada para ser trabalhada juntamente com o indivíduo que busca a musicoterapia. Entendi. É muito interessante quando você fala sobre o processo da musicoterapia enquanto o efeito psicotérpico e enquanto o efeito de reabilitação também, né? A Sueli fez uma live terapia que ela teve um sucesso muito grande, né? Para o Espaço Terapêutico Viva Bem e muitas pessoas contando que enquanto você fazia a live, que eu chamo de live terapia, muita gente começava a fazer, né? O que você falava e todo mundo durante a live diz que lá, um deitado na cama, mexia a perna, começava a cantar. E tudo isso, né? O nosso cérebro, ele explica. O nosso cérebro é dividido em dois hemisférios, que é o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Sueli, aqui a gente tem no hemisfério direito é a parte criativa, o espírito livre, a paixão, o som das gargalhadas, o gosto, o movimento, porque a gente sabe que a parte do movimento também está aqui, as cores vivas. Tem até um instrumento musical aqui, uma parte mais colorida, porque o lado esquerdo é uma parte mais matemática, analítica, mais raciocínio. Mas a musicoterapia, ela só está aqui, Sueli? Então, o grande ganho da musicoterapia é que a gente sabe que o nosso cérebro, ele é o nosso computador, né? Então a gente precisa dele em todos os momentos, né? Para a gente caminhar, para a gente falar. E quando a gente trabalha com a musicoterapia, a gente conecta esses dois hemisférios. Então o hemisfério direito com o hemisfério esquerdo. E isso faz uma junção, um trabalho global. A música, ela afeta a totalidade do ser humano. O que é isso? A parte biológica, fisiológica, emocional, espiritual. Então a gente tem ali um trabalho completo, onde a musicoterapia vai estar atuando dessa forma. A gente tem o hipocampo, que é o que conecta essas duas partes. E a música, ela vai ajudar a estimular toda essa parte cerebral, né? De forma que o indivíduo se sinta melhor. É, na hora que você fala, me vem aqui a neuropsicóloga imaginando algumas coisas, né? Que na musicoterapia, quando você fala também da forma de reabilitação, você acaba trabalhando a tensão concentrada, dividida, alternada. Também as nossas funções executivas, né? Que tá aqui também no nosso lobo frontal, né? Porque trabalha a organização. Então, de uma certa forma, a gente tá mexendo mesmo com todo o nosso cérebro, né? Com todo o cérebro. A gente tem o córtex auditivo, é onde a gente recebe a entrada dos sons. A gente tem o córtex motor, né? Onde que possibilita toda a parte do movimento, onde eu vou tocar um instrumento. Eu trouxe aqui alguns instrumentos de percussão que a gente utiliza na musicoterapia. Dançar, cantar, né? Então, a gente, de uma maneira geral, a musicoterapia, ela utiliza de todo o cérebro, o cérebro como um todo, pra proporcionar esse indivíduo, esse bem-estar e essa reabilitação, caso necessite. Algo que você trouxe hoje de bem-vindo, alguma coisa aí pros nossos ouvintes, dos nossos, do Tá Bom em Foco? É, a gente, na musicoterapia, a gente tem que ter música, né? Senão, na musicoterapia... Eu vi esse violão rosa, me apaixonei pelo violão rosa. Ai, ai. Hoje eu vou cantar uma canção simples, aonde a gente vai mandar a tristeza embora. Pode ser? Ó, claro. Manda a tristeza embora Para começar o dia Chegou a hora De muita alegria Fique aqui Vai começar Que tudo novo Já vai começar Eu acho que você podia tocar junto comigo, Iô. Pode pegar um instrumento desses aqui e a gente começa uma prática. Ah, é? Aonde a gente vai estar... Você pegou um violão e eu vou pegar algo que a gente possa produzir em casa, então. Ok. O que você acha? Esse daí é uma latinha e são duas colheres. Olha que interessante, né? A gente chama de instrumento alternativo. É, bacana. Aham. Tem mais, né? Olha, depois você vai explicar pra gente os outros instrumentos. Esse daí eu posso explicar agora. Quer que eu explique agora? Explique agora. Você que sabe. Vamos cantar depois do explique, tá bom? Vamos sim. Qual é a minha instrução? Tem instrução? Não, é livre. Você vai tocar, acompanhar a canção junto comigo, ok? Manda a tristeza embora Para começar o dia Chegou a hora De muita alegria Fique aqui Muita coisa vai surgir E tudo novo Já vai começar É isso! Brincando de uma forma descontraída onde a gente pode trazer essa leveza através da música Mãe, muito bacana. A pessoa para fazer a musicoterapia Ela tem que saber tocar instrumento? Não A gente vai Na prática, né? É um fazer musical A gente fala da musicoterapia ativa Onde o terapeuta Junto com o indivíduo Com o paciente Ou o grupo Vão estar assim Desenvolvendo a questão musical Utilizando os elementos Como eu já falei pra você no início E se você quiser aprender um violão Você procura um professor de música Um especialista Num instrumento Eu aqui Eu toco um pouco de tudo Não quer dizer que eu seja Uma musicista Especialista no violão Então eu toco teclado Eu toco flauta Os instrumentos de percussão A gente também Utiliza dele No trabalho do processo terapêutico E é assim que a gente faz esse trabalho É, entendi O que você trouxe aqui pra gente? Você gostaria de explicar? Já fazer alguma demonstração? O que você gostaria? É, esses instrumentos Assim, num primeiro momento O indivíduo pode falar assim Ah, mas eu não sei tocar O que a gente quer é que você Desperte pra música Saber tocar não se faz necessário Nesse momento A gente quer que você explore os sons Então eu tenho aqui Alguns instrumentos de percussão Que eu posso estar mostrando agora Pra vocês Vou começar pelos alternativos Que são os instrumentos Que você pode fazer em casa No momento que você está um pouco ansioso Está um pouco estressado Coloca uma música Toca um instrumento Que isso vai te acalmar Vai te trazer uma leveza Pro seu dia Com certeza Então eu tenho aqui É um pote Simples Onde eu coloquei milho É, virou um chocalho É, só fazer uma observação Crianças que forem fazer Qualquer instrumento Que façam com a observação De um adulto Por exemplo Provavelmente esse é um potinho De fermento Que a Sueli colocou milho O ideal seria Que esse potinho Fosse todo fechado Pra que a criança Pudesse fazer o movimento A Sueli trouxe aberto Pra que ela pudesse fazer Aqui a representação Pra gente É isso aqui Já tem outro grão Isso Que seja feito Com a supervisão De um adulto Tá bom? Aqui é arroz A sonoridade é diferente A gente tem aqui Esse aqui Isso aqui é uma coisa Bem simples Que é um barbante Onde eu coloquei tampinhas E eu tenho esse som Que é o similar Desse daqui Que são o som De sementes Né? Esse aqui São sementes mais grossas Aí o som fica Diferenciado também Eu também tenho aqui Isso aqui é feito Com duas garrafas Garrafas pets E aqui dentro Eu coloquei tampinhas Ele pode ser um gansá Que é um chocalho Onde eu tenho Também uma sonoridade Com instrumento alternativo Aqui A gente chama De petsong São duas garrafas pets Só que é a parte superior Onde você vai recortar E aí eu tenho aqui Vai começar Nossa ciranda Veio ciranda Dona aranha Que vem chegando Com seu jeito De andar Num instrumento Eu tenho duas sonoridades Que é o Da tampinha E que é o Dessa parte aqui Onde a gente também Vai recortar Para poder fazer Essa sonoridade Dessa forma Eu tenho aqui também Uma garrafinha Onde eu coloquei O milho E aqui É a parte De baixo Da garrafa pet Essa parte aqui Onde eu montei Um coquinho Dona macaca Oi Dona macaca Oi Subiu no coquinho Bateiro bem alto E aí a gente explora Os instrumentos De várias maneiras Esse aqui É o coco de verdade Que é É um coco Que a gente pega Na feira Lixa E pinta E aí você tem Esse instrumento Aqui também Aqui a gente tem Tampinhas Que também a gente Tem som Posso bater assim Posso bater assim Bate tampinha No céu Bate tampinha No chão Bate tampinha Tampinha Dentro do meu coração E a gente trabalha Toda a questão motora Rítmica Sonora E os outros instrumentos Que eu tenho aqui Tenho a clava São todos instrumentos Rítmicos Que são fáceis Todo mundo pode tocar Não precisa ter medo De tocar Você só tem o desejo De segurar E produzir o som Porque quem faz Produzir o som É o ser humano Eu tenho um instrumento aqui Mas eu que estou Comandando ele Esse aqui é um pau de chuva Que a gente tem Pode tocar dessa forma Ou pode tocar assim também E tem até esses brinquedos Que a gente chama De brinquedos sonoros Esse qual seria O objetivo dele A gente também Trabalha a questão Do ritmo A gente tem aqui A questão do grave Do agudo E a gente vai desenvolver Isso com a criança Porque é mais um estímulo A gente precisa ter Estímulos Onde esse indivíduo Vai querer Participar Sueli Quem indica A musicoterapia Ou quando eu acho Que eu tenho Que fazer a musicoterapia Hoje para você Buscar um psicólogo Às vezes eu Eu tenho a necessidade De buscar um psicólogo Ou algum profissional Indica o profissional psicólogo Quando a musicoterapia Ela é indicada Em que situações Porque não me parece Corriqueiro Não é uma coisa comum Comum Com o que os profissionais Indiquem E era legal Que a gente pudesse Cada vez mais Desmistificar Como eu falei No início A musicoterapia Ela pode ser Trabalhada em todas As fases da vida Você tendo Alguma deficiência Ou não A gente sabe Que crianças Hoje em dia Com atraso de linguagem O próprio autismo O Té Que é o transtorno Do espectro do autismo Onde a gente Precisa trabalhar O que? Essa comunicação Essa interação Essa interação social E a música Vai estar ali Trabalhando tudo isso Também com as pessoas Que estão debilitadas Então assim Em todas as áreas E em todo momento Só você querer Vou lá buscar A musicoterapia E eu tenho certeza Que o ganho Vai ser excelente E daí você monta Um planejamento Para cada pessoa Que te busca Você faz a mesma coisa? Faz uma anamnese? A gente tem Exatamente isso O primeiro contato A gente tem Uma anamnese musicoterapia Onde eu vou estar Buscando as informações A anamnese Gente É uma entrevista Com nome Dados É uma investigação Minuciosa Da pessoa Quando ela chega Num consultório Que é o seu nome Seu telefone Seus dados Sua queixa Essa é a anamnese Para a gente Isso mesmo E na musicoterapia Eu vou estar buscando Essas informações Voltado para a música Vou buscar Quais as preferências musicais Se tem algum som Que não agrada Ou quais os sons Que agrada Para eu saber Da onde que eu vou partir No processo terapêutico Então Aí No segundo contato Eu vou estar Trabalhando Essa questão Da musicoterapia Com a música E esses elementos musicais Que a gente já falou aqui Você tem Outra demonstração Para fazer A gente vai ter Uma prática Aqui agora Não é isso? Com a música Do touro E o passarinho Eu uso a mesma coisa Aqui? Posso usar? Isso Aí eu vou Só fazer uma explicação Me empresta aqui Que a gente vai usar A lata de vazia E aqui são duas colheres A música fala do touro e do passarinho O touro tem o som grosso Então você vai tocar na tampa E o passarinho tem o som Atenção Atenção Concentrada E o passarinho tem o som fino Que é o som agudo A gente vai tocar aqui Dividida Atenção Dividida É bem assim A gente vai fazer um trabalho Bem dinâmico Tentando organizar Essa questão No indivíduo Aí como é que é a canção? Vou cantar para você ver Como é que é Fazendo a movimentação Pode ser? Ainda vou Dividida Alternada Atenção Concentrada Dividida E alternada Porque vou ouvir ela tocar E ainda vou ter que fazer Todos esses movimentos Mas você vai ver que vai dar tudo certo É que você está pensando em tudo Não, não O paciente não pensa em nada Eu achei interessante Eu achei interessante Que eu estou fazendo essa conexão Olha que interessante Eu tenho que trabalhar aqui A minha atenção Concentrada Dividida E alternada Tenho que prestar atenção Em todo o ambiente Interessante Bem bacana Então a canção é assim Eu vou cantar E já vou tocar E depois eu passo Para você o instrumento Alternativo E eu vou te acompanhar No violão Tá bom? Mu, mu, mu Faz o touro Piu, piu, piu Passarinho O som do touro É bem grosso E o do passar é fininho Mu, piu Mu, piu Alterna Mu, piu 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 Agora é livre Aprendizagem também Gente Olha Interessante Vamos lá Interessante Agora você vai tocar O mu, mu, mu Faz o touro Piu, piu Piu, piu Passarinho O som do touro É bem grosso E o do passar é fininho Bú, mu, piu Bú, piu Bú, piu Interessante Muito legal Eu vi que aqui a gente trabalha mesmo com várias funções mesmo, né? Quando a gente fala do cérebro mesmo, eu trouxe realmente um cérebro pra poder trazer essa representação que a gente trabalha mesmo, você fala quando a gente trabalha, faz a conexão do cérebro, a gente trabalha mesmo, né? O córtex motor, a nossa parte que é onde está a nossa organização, o nosso planejamento, a nossa audição. Então, é muito interessante porque o cérebro é, como a Sine disse, a máquina do nosso corpo. Voltando um pouquinho ao objetivo do nosso programa, tem uma frase que ela é atribuída à historiadora Laura Mello, que ela diz que quando as coisas não andam bem na nossa cabeça, elas não andam bem em lugar algum. Então, os diferentes tipos de terapia que existem é algo que você precisa conhecer. E que legal seria a gente começar com a música, né? Porque eu acho que a música remete a lugares, a momentos. E o cérebro explica isso também? Sim, na verdade, assim, a gente tem a memória musical. Memória, memória seletiva, memória de curto prazo, longo prazo. Legal. Quando a gente chega lá na parte, né? Na terceira idade, na idade onde as pessoas estão idosas, a gente resgata isso, né? E a gente tem um ganho excelente, que a gente vai estar justamente trazendo a música, né? De uma forma harmonizada, fazendo com que aquele indivíduo se sinta bem, uma qualidade de vida melhor, que é o que a gente precisa, né? Para os tempos de hoje também. Sim. 2020 foi o ano em que a Terra parou, né? E 2020 é um ano em que a gente tem que reaprender a sonhar, a gente tem que reaprender a viver, reaprender a ressignificar muitas coisas. Tem alguma música que a gente possa tocar com esse sentido da vida, que a gente possa fazer alguma? As músicas, no geral, elas sempre passam uma mensagem, né? Quando a gente canta pras pessoas, eu acho muito importante a gente trazer isso agora. Tem uma canção do Gonzaguinha, chamada Nunca Pare de Sonhar, que eu poderia cantar para vocês aqui, trazendo uma mensagem positiva para a gente continuar na vida de uma forma tranquila, sabendo que tudo vai melhorar, que é assim que a gente espera, né? Tem uma canção do Gonzaguinha, chamada Nunca Pare de Sonhar Espere não, nem pare de Sonhar, nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs, deixe a luz do sol brilhar, no céu do seu olhar, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Ontem, um menino que brincava, me falou, hoje é sementes, amanhã. Para não, 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 nem pare de Sonhar, nunca se entregue, nasça sempre com as manhãs, deixe a luz do sol brilhar, No céu do seu olhar, fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Nós podemos tudo, nós podemos mais, vamos lá fazer o que será. Eu me empolguei. Eu me empolguei. Se eu desafinei, pouco me importei. Sabe por quê? Porque o efeito, eu acho, que da live terapia e da musicoterapia, talvez seja esse. Eu estou errada? Não, está certíssima, é isso mesmo. Eu me empolguei e me trouxe, por exemplo, ouvir você cantar essa música, uma esperança nesses dias de hoje, né? Fé na vida, fé no homem, fé no que virá. Porque nós podemos muito, nós podemos mais. Vamos lá fazer o que a gente pode fazer, né? Deixa a luz do céu brilhar. Eu acho muito importante, porque, como você disse no início, as músicas, elas trazem um sentido. Muitas músicas, a gente não absorve, né? A gente não compreende aquilo que a música traz pra nós. E olha o efeito que ela tem. Além do efeito musical, ela tem uma letra que condiz muito com esse momento de ressignificação que nós estamos vivenciando. Eu balancei tudo aqui agora. Queria pular. Sem eu pedir, você teve a iniciativa, foi uma coisa automática. É assim que acontece a musicoterapia. É, não sei se é assim que a gente funciona na live terapia, mas é o que eu queria fazer. Vamos lá fazer o que será. É isso mesmo. Fé na vida, fé no homem, fé no que será. Porque nós podemos muito, a gente tem que dar volta por cima, né? Eu não sei quando, quem vai ouvir esse programa em algum tempo, né? 2020 foi o ano que o mundo parou. E 2021 nós estamos ressignificando as nossas vidas e vamos aprender a ressignificar as nossas vidas. Porque nós temos que ser assim, reviver, reaprender a sonhar. A gente não vai cantar essa música que eu acho que não vai dar tempo, mas é cada vez que o mundo diz não. A gente tem que reaprender. Lembra aquela música que eu te falei, que é o que é do Gonzaguinha? É. Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Ah, eu sei, eu sei, eu sei. E a vida devia ser bem melhor e será. Mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita. E é a vida, né? E é a vida. E algo que a gente precisa aprender muito na vida, o nome do programa se chama Viva Bem. Viver bem não significa viver feliz o tempo inteiro. Significa que a gente tem que se equilibrar sempre. Se equilibrar entre todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Sejam elas boas, sejam elas ruins. Então é que a gente possa aprender a se equilibrar. E quando sozinho a gente não consegue, a gente precisa buscar ajuda, né? Buscar ajuda psicológica, tirar o rótulo de que buscar ajuda é para louco, psicólogos é para louco. Buscar qualquer forma de terapia seja para pessoas loucas. A loucura está em consistir que tudo é loucura. E agora, pessoal, nós estamos finalizando o nosso programa Viva Bem pela TV Taboão em Foco. Você pode assistir pelo canal do YouTube, pelas redes sociais do Taboão em Foco, pelo Facebook e pelo Instagram. Acompanhe a página do Taboão em Foco. Eu gostaria muito de agradecer a Sueli, que fez o nosso primeiro programa do Espaço Terapêutico Viva Bem. E Sueli, vamos finalizar com aquela música que você fez agora para a gente? Vamos finalizar? Nunca pare de sonhar. Nunca pare de sonhar, porque nós estamos precisando disso. Nunca pare de sonhar em nenhum momento. Ontem um menino que brincava me falou Hoje é semente do amanhã Para não ter medo que este tempo vai passar Não se desesperam Nem pare de sonhar Nunca se entregue Faça sempre com as manhãs Deixe a luz do sol brilhar No céu do seu olhar Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Ontem um menino que brincava me falou Hoje é semente do amanhã Para não ter medo Para não ter medo que este tempo vai passar Não se desespere Não Nem pare de sonhar Nunca se entregue Faça sempre com as manhãs Deixe a luz do sol brilhar No céu do seu olhar Fé na vida Fé no homem Fé no que virá Nós podemos tudo Nós podemos mais Vamos lá fazer o que será Gratidão Aplausos